Atletas, tapajônicos, somos nós, que só jogamos para vencer. O nosso esquema é a bola de pé em pé, a torcida grita logo, tapajós tá dando ao lé. O nosso esquema é a bola de pé em pé, a torcida grita logo, tapajós tá dando ao lé. Foi no ano de 2014 que nasceu o boto, ao viver de mais querido da Amazônia. Te medi uma bela formação, tapajós do meu coração. O nosso plantel tem união e disciplina, quando entra em campo a torcida se fascina. Campeão de garra, luta e determinação, tapajós meu, tapajós é o clube do meu coração. Atletas, tapajônicos, somos nós, que só jogamos para vencer. O nosso esquema é a bola de pé em pé, a torcida grita logo, tapajós tá dando ao lé. O nosso esquema é a bola de pé em pé, a torcida grita logo, tapajós tá dando ao lé. Foi no ano de 2014 que nasceu o boto, ao viver de mais querido da Amazônia. Te medi uma bela formação, tapajós do meu coração. O nosso plantel tem união e disciplina, quando entra em campo a torcida se fascina. Campeão de garra, luta e determinação, tapajós meu, tapajós é o clube do meu coração. Tapajós Tapajós Caça!